Oi gente, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e hoje vou trazer para vocês o nosso anjinho natalino, né? Vamos precisar de cola quente, de tesoura, certo? Enchimento acrílico, aquelas peninhas marabu, pega aqui para vocês verem, essas peninhas marabu, né? Que eu esqueci, eu deixei aqui do outro lado, missão para fazer os olhinhos, tecido para fazer o fuxico, fuxico, que é a cabecinha do anjinho, tecido para fazer a roupa do anjo, certo? Novelo de linha, essa aqui é a linha comum, tá? Vou trazer esse modelinho aqui para vocês, depois trago outro modelinho para vocês, linha comum do carretel grande, lã, da cor que vocês queiram estar utilizando daí, fazendo daí os cabelinhos aí, né? Fazer esse pedrinho, aí feltro, que aqui eu vou estar fazendo aqui já as asas, né? Duas asinhas cortadas e cor de pele para fazer aqui os bracinhos do anjinho e aqui já está feita a cabecinha, tá? Fez de malha a cabecinha. Enfim, vamos lá para o passo a passo. Para os braços, eu cortei o tamanho que eu achei que ficava legal aqui para o corpinho, né? Para o corpinho. Aí aqui, deixa eu ver aqui na trena. Quatro por nove. Aí eu dobrei aqui ao meio e fiz aqui a pontinha arredondada do bracinho. Agora eu vou casear os dois e vou encher o enchimento acrílico, tá? Na cabeça, vocês vão recortar o círculo também, que vocês queiram a cabeça, tá? No fuchico bem grande. Aí vocês vão fazer o fuchico e vão encher também o que vocês queiram estar fazendo aí. Esse aqui, ela pronta, tá com sete por sete. Eu devo ter colocado aqui, não sei, porque esse aqui foi malha, malha estica, né? Sete, onze. Mais ou menos onze por onze aqui o tecido, né? Mas aqui como é malha, malha estica, talvez tenha colocado até menos. Vocês colocam maior, faz um quinze por quinze para ver aí o fuchico aí, né? quinze de diâmetro. Aí fiz aqui os olhinhos com pérola preta e vou reservar, né? Pra fazer a parte de cima do anjinho, né? A auréola do anjinho, eu peguei aqui 25 centímetros desse fiozinho aqui, desse aramezinho aqui, maleável, tá? Fiz aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, aqui. Aí aqui, ó, essa parte aqui a gente vai colar aqui, ó. E é bom colar aqui debaixo, pra ter uma sustentação maior aqui no arame. Deixando aqui uma altura que vocês queiram, tá? Se vocês quiserem essa parte da argola maior, vocês fazem ela maior. E aqui, se quiser menor também, você só cortar o arame, não tem problema. Tá? Passam aí como vocês acharem melhor, porque ainda vem o cabelinho, vai ficar alto, né? Vou colar aqui. Vocês veem aqui a altura ideal que vocês querem. E vai passar cola quente aqui nesse arame. E vai colar o marabu. As peninhas aqui, ó. Quem cola quente vai colar esse aqui, ó. Ao redor do círculo. Só do círculo aqui. Tá? Não vai descer pra cá, não. Só no círculo. Vai cortar, vai colar. Aí aqui, pras mandas, peguei um pedaço aqui de nove por quinze. Tá? Nove por quinze. Aqui eu vou dobrar a ponta. Vou passar ou cola quente, ou vou alinhavar, certo? Vou passar na máquina, como vocês queiram. Mas aqui, eu acho que eu vou fazer aqui tudo na mão, pra mostrar pra vocês como é o resultado feito a mão, tá? Eu vou colar com cola quente aqui, vou ver. E essa parte aqui de cima. Aqui, ó. Fazer uma barrada aqui. Costura aqui também. Aqui em cima, na lateral, né? Pra fechar a manguinha. Essa parte aqui de cima, depois que tiver o bracinho pronto, eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer. Mas a princípio é fazer a barra aqui e fechar aqui a lateral, dos dois lados. Pra gola da roupa do anjo, ele vai precisar de quarenta e cinco centímetros por nove. Aí vai dobrar aqui ao meio e vai alinhavar, deixando sobrar a linha aqui, que a gente vai franzer aqui depois. De acordo com aqui a roupa, né? Quando a roupa estiver pronta. A gente vai vindo aqui e vai fazer esse ajuste depois, tá? Lembrando de deixar a linha. O tamanho da gola. A roupa é cinquenta por nove. Aí, a gente vai ir pra cá. Vai fazer aqui a dobra. É a barradinha, né? Vai fazer a barradinha. Quando a gente faz a barradinha, a gente vai fechar aqui a lateral da roupa. E vai vir aqui com a linha e a agulha pra franzer. E vai vestir o nosso cone. Ele vai ficar menor que o cone. Certo? Bem abaixo do cone. Então, eu vou fazer essa aqui a parte dos caseados aqui. E das barrinhas. E volto pra gente montar o anjinho, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri